O verão está chegando e a preocupação em estar com o corpo em forma aumenta. Por isso, nessa época do ano, o movimento nas academias dispara. Todo ano é assim. Chega outubro, novembro, finalzinho do ano, e as academias registram um aumento cada vez maior de alunos. Muitos querem resultados rápidos, para o verão. Conseguir um corpo sarado em poucas semanas. A curto prazo é bem complicado, né? Até porque se a gente pegar aí um mês, no caso, é o mês em que o teu corpo está adaptando, em que você está mudando uma rotina. O ideal, num primeiro momento, é a mudança do pensamento para o próximo ano. Então, começar o ano com o pensamento de atividade física se tornar uma rotina. A atitude de se matricular numa academia é boa, mas exigir mais do que o corpo pode aguentar causa lesões. Corpo sarado é um resultado que vem de médio a longo prazo. E não adianta nada fazer exercícios se a alimentação vai mal. Em torno de 70% do resultado vai depender da dieta. Não adianta nada ter um treino sem ter uma dieta acompanhada, né? Certinha, você acaba perdendo os resultados. E é importante lembrar que o acompanhamento profissional, tanto na musculação quanto na dieta, são fundamentais. Nessa academia, os instrutores estão sempre perto dos alunos. É que muitos acabam desistindo se não têm um incentivo próximo. E é importante que eles continuem, afinal, o resultado que esperam só virá depois de muitos meses treinando. Ela buscar uma academia com profissionais credenciados, com profissionais qualificados, onde ela possa ter toda a parte de acompanhamento técnico com a maior segurança possível. Que geralmente a questão da saída das pessoas ou a desmotivação dentro das academias é justamente por isso. A falta desse acompanhamento, a falta dessa programação de um profissional qualificado.